Parabéns para os amigos Zé Coreba, vamos cantar o parabéns agora, um, dois, parabéns para você nessa data querida, muita felicidade e muita delita Agora vamos cantar, acabou daí, seu, parabéns para você nessa data, é isso aí Zé Coreba, muito sonho de vida, piá, tamo junto, tem que virar para cá, tamo junto aí, mano, é nóis, parabéns, feliz aniversário Zé Coreba, parabéns, meu adversário Uau Agora faz a imitação, a imitação Qual delas? Não, você escolhe? É Bop, meu filho dos filhos queridos, sim, meu querido, meu papai, agora vamos para o Thundercats Vai Antigo espírito do mal, transforma essa forma de decadência, nem honrar, o ser eterno, Thundercats Ele aparecer no vídeo e ficar lá, Thundercats É isso aí, parabéns Zé Coreba, muito sonho de vida, tamo junto, joinha no like para poder no seu canal, faz a última imitaçãozinha Se quiser cantar uma música, você pode fazer o que você quiser Não, a medo da chuva Vai Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Vendo as coisas, trazendo da chuva o medo, sei lá, vou cantar uma Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor, eu traia a mim mesmo Hoje eu sei, que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vida Eu perdi o meu medo, meu medo da chuva Aí, é isso aí Tá bom, já